Nosso treinador não vem aqui porque o estado da revolta que existe neste momento no Balneário entendemos que não estava em condições nem era por dentro a que viesse. O que se passou nesta jornada é realmente o corolário do que vem acontecendo já há muitas. Inventou-se o VAR na esperança de que o VAR funcionasse. O futebol com o do Porto, desde o jogo de Boa Vista, em que um penalti flagrante que o seu Manoel Oliveira não marcou e o VAR não assinalou, com o rioado em que o árbitro marcou um penalti e o VAR, porque não mostrou as imagens corretas, invalidou, no Arouco um penalti flagrante sobre o Galeno, que o senhor árbitro não marcou e o VAR ficou quieto. E hoje um penalti flagrante, porque é uma cotovelada que o jogador do Estoril dá no Sérgio Conceição, foi então ao VAR para fazer a zeneira e retificar uma coisa que estava certa. O senhor Tiago Martins, já no ano passado, com o Gil Vicente, nos fez perder um campeonato. O senhor Tiago Martins tem a fama de ser o melhor VAR, mas não é. E o senhor Tiago Martins, em vez de estar preocupado em fazer campanha, como foi fazer ao Dragão, pelo senhor José Fontelas, devia-se preocupar em arbitrar, em ser correto nas suas chamadas aos árbitros e não falsear resultados, como aconteceu hoje. Se isto não é penalti, realmente penalti, só se for de Di Maria na Luz, onde aí foi o VAR que chamou. Há que terem atenção, porque o VAR não pode servir para dar emprego a árbitros despromovidos, a árbitros reformados, sem qualidade, e porque um indivíduo tem a fama de que é o melhor, não sei porquê, faz sistematicamente coisas destas e induz o árbitro em erro. Acho que depois da má imagem que a arbitragem portuguesa deixou internacionalmente em Madrid, com este árbitro António Nobre, no jogo da Espanha com o Brasil, acho que depois daquela vergonha que se viu no Bernabéu, este árbitro não tinha condições para hoje estar a pitar. O Futebol Clube do Porto tem sido vergonhosamente prejudicado, sobretudo pelos VARs, e espero que o Sr. Fontela, mesmo com toda a campanha do Sr. Tiago Martins, reflita e veja se realmente tem mão nisto, ou se não tem, é melhor dar lugar a outro. Muito obrigado a todos.